Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem? Eu espero muito, muito que sim! Família, o vídeo de hoje vai ser mesmo de collab. Pela primeira vez aqui no canal, sim. Então, espero muito que vocês gostem de nos acompanhar aqui e a collab de hoje vai ser com a querida, fantástica, maravilhosa, Fati Fiscal. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo para depois vocês irem lá conferir também o vídeo dela. E nós resolvemos fazer aí uma receitinha usando o leite de amendoim. Sim, leite de amendoim. Depois daí de coar e tal, esterar todo aquele leite e colocar na comida que fica maravilhosa. Sim, nós aqui em Moçambique usamos muito o amendoim pilado junto com o coco. São coisas que nós usamos muito, muito, muito. Então, nós resolvemos já usar o amendoim pilado. E eu vou fazer carilho de vaca com amendoim e leite de coco. Fica maravilhoso! Eu espero muito que vocês gostem. Assista o vídeo até o final. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar bastante like porque isso ajuda bastante. E chega de blá, 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 né? Bora pra receita! Tchau, tchau! Então, tenho aqui a carne de vaca. Ela está um pouco congelada. Vou deixar aqui para descongelar. Está cortadinha assim, só que eu vou recortar em pedacinhos menores para ficar mais bonitinho e ter muita carne na panela. Tchau, tchau! Já coloquei na panela junto com o sal sem água. Lavei bem a carne, cortei em cubinhos bem pequenininhos. E agora eu vou deixar a carne precozer. Vou colocando água aos poucos até a carne ficar precozida. Precozida, pessoal! Porque depois vamos ter que colocar o leite de coco, essas coisinhas. Então, a carne tem que estar precozida e não cozida, está bem? Na tigela já temos o coco. O coco já está ralado. E deste lado já tem o amendoim pilado. Agora eu só vou coar as duas coisinhas e tirar todo o líquido para pôr no fogo. E agora eu vou deixar a carne. No fogo eu vou colocar aqui a minha panela. Deixa eu só dar uma ajeitadinha. Vou já juntar o leite de amendoim. Vou colocar também o leite de coco. E agora eu vou mexer sem parar, para não queimar o amendoim e não fazer assim aquela espuma, né? Porque acaba por caindo. Então eu vou mexer sem parar. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. E agora eu vou mexer sem parar. Agora eu vou juntar o tomate e a cebola picada. Caldo de galinha é de preferência. Se vocês não quiserem, podem acrescentar o sal. Fica bom do mesmo jeito. E volto a mexer sem parar. E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora começou já a ferver e reduziu bastante a quantidade, vou juntar a carne. E agora vou deixar aqui no fogo por uns 20 minutos. Vamos lá. Então meus amores, receitinha pronta, já vou retirar aqui do fogo. Aqui no fogo fica bem grossinho, então ele já soltou o óleo e tal e já está pronto. Provei um sal, se for necessário é crescente. Se não, deixem. 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 E aí Essa é a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça de ir lá conferir o vídeo da Fatis Cal. O link está aqui na descrição do vídeo. Tchau.